Cara, a lição principal que a literatura beat dá pra todos nós é o seguinte, tu tem que ouvir a tua alma, o teu eu interior, né? E qualquer amarra, qualquer prisão estilística não pode conter a tua criatividade. A criatividade tem que extrapolar qualquer noção acadêmica. Tu tem que ouvir a tua voz interior, que foi o que eles fizeram no momento em que a sociedade estava bem sufocada, né? Era o Eisenhower lá, era o pós-guerra e tinha o tal sonho americano que na verdade era um pesadelo consumista, né? E eles se ergueram contra isso. Olha o momento que a gente vive no mundo hoje. No Brasil, não vou nem falar, né? A Marine Le Pen na França quase ganhou, né? O Putin, a Ucrânia, a guerra. Todas essas coisas contra as quais eles se levantaram e que deram origem ao movimento libertário dos anos 60, dos hippies e tal, estão aí de novo. Então, quem sabe, senão vai surgir algum outro artista nessa linha, né? Um grupo, não é verdade? Pra dar voz a esse sensei. Quando querem silenciar a história no momento que ela está acontecendo, a gente tem mais condições de se erguer contra isso. E a gente não pode... Tem vários exemplos na história, né? A gente viu um nazismo... A gente não viu, né? Mas a gente sabe que o nazismo surgiu na Alemanha muito também por pessoas que se calaram naquele momento. Então, a gente não pode... Quando eles tentam silenciar a história no momento que ela está acontecendo, eu acho que a gente tem mais chance e mais obrigação também de se erguer contra esse silenciamento do que a que já foi silenciada, entendeu? A que já foi silenciada é uma luta importantíssima também, né? Que a gente não pode deixar acontecer, mas é uma luta menos urgente, menos premente, né? A gente não pode deixar a história ser silenciada no momento que ela está acontecendo. As origens do Grande Sul são épicas, né? E eu queria tratar da saga das missões, né? Que eram espanholas. E como foi a guerra dos dois exércitos espanhol e português coligados contra as missões. E o massacre é diferente, mas tem a ver do charrua, né? Porque as missões eram guaranis, né? E, aliás, é bom saber que os guaranis atacavam charruas sob a ordem dos jesuítas. Então, todo esse teatro de guerra, os charruas lá no Pampa, os guaranis aqui nas missões, os bandeirantes... Cara, é uma história incrível, épica, trágica e ninguém nos conta, né? Então, acho que quem vai contar sou eu. Obrigado. 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 Obrigado.